Fala meu povo galerístico, eu estou fazendo um teste, eu vou ter que ver se vai dar certo. Outro dia eu fiz esse teste com o gravando pela câmera, a imagem e o som pelo meu celular, mas não deu certo, porque começou a gravar e quando o microfone caiu, o som ficou ruim. Bom, acho que vocês já viram esse vídeo aí, eu até deixei um trecho onde o som estava bom do telefone, aí depois eu mudei para o som da câmera, porque eu acho que o microfone caiu na posição que ele estava e depois não captou mais, não pegou mais o som. Será que eu vou pegar o sinal aberto? Não vou pegar o sinal aberto, porque ele já fechou, ele já fechou, mas tudo bem. E eu vou ver dessa vez, eu estou filmando com uma Action Cam da minha prima, fiz um teste no tal 4K dele aqui, mas o 4K não ficou legal não. Agora eu estou falando um teste em 1080 a 30fps, vamos ver o que vai acontecer. 1080 a 30fps é o que eu gravo no meu GoFone, vamos ver se nessa câmera dela aqui vai ficar a mesma coisa, deixa eu ver se dá para vocês verem a câmera lá no retrovisor. Eu nem sei se estão mostrando o retrovisor, mas enfim, aqui fala 4K Ultra HD, mas eu não sei se é isso tudo. Vamos ver. Ela comprou na AliExpress. Ela pagou 150 e alguma coisa reais. Outro dia eu ia comprando uma dessa, mas a que eu ia comprar, ela era 720, estava escrita HD só. Aí eu... Está verde, não aí vai, hein? Aí eu vi um cara falando no YouTube, no vídeo, que ele tinha comprado uma e não tinha ficado legal. Não era, a imagem não era o que ele falava e a imagem era muito ruim, 720. Aí eu desanimei. Aí a minha filha falou que tinha comprado uma, estava para chegar. E ela queria que eu fizesse uns vídeos depois para ela poder usar. O problema, eu nem sei se o som está saindo aí no microfone, mas enfim. Até depois eu gravo depois o áudio separado no computador. Ou no próprio telefone também, né? O problema é que eu não tenho uma entrada para microfone. Não tem entrada para microfone, ela pega o som externo. Mas é complicado. Está verde, não aí vai? Então, não aí vai. No verde, nós vamos. Eu tenho que ir em casa pegar a minha mulher. Se ela vai na rádio comigo, eu vou levar ela para a rádio. E eu espero que esteja filmando um ângulo legal, hein? E o bom, por um lado, é que essa câmera da minha prima eu não precisei mexer no suporte. Então, esse suporte que eu fiz dá para pegar a câmera. E dá para mexer, ela movimentar bem. Ela posicionada aqui no suporte para filmar. Se essa câmera fosse minha, o que eu ia fazer? Ter um suporte dela embaixo, eu ia fazer um corte nesse suporte para deixar ela nesse daqui. E aí dá para pôr o celular, dá para pôr essa câmera, dá para fazer um regaço. Mas como não é, porque esse suporte que a gente fez aqui, que a gente cola com a dupla face, não dá para você ficar tirando e colocando toda hora. Você coloca ele, ele fica. Você fica tirando e colocando embaixo. Mas, vamos ver. Tomara que esteja gravando. A iluminação do dia está legal. No dia de dia é legal, porque aí é de boa, não tem problema. Ah, não sei se vocês conseguem ver a câmera. É uma 4K Full HD amarela. Já está aí na caixinha. O suporte que eu fiz, olha. Quando fica verde nós vai, então nós vai. No verde nós vai. É, no verde nós vai. Da outra vez, eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi alguma coisa no celular. Mas o som não ficou bom, não. Não, ele ficou bom no começo. Ele ficou bom no começo, mas aí depois ele desandou. É, o som ficou meio... Parece que caiu tudo aqui. Eu comprei um... Comprei, não ganhei, né? Ganhei um Storogonoff do Sidney. Ali, ó. Está uma motopeia. Motopeia, querido. Tiozinho parado de guardar a árvore ali com uma pose de mafioso. Carona de mal. Olha, a mina não monta coisada e o cara não monta mais coisada. Tomara que esse fone não caia daqui e está pegando a minha voz aqui, hein? Vou pegar uma espuminha para ele também. Vai ter um outro aqui do lado da cabeça. Vou ter que dar um jeito nele também. Eu estava pensando nisso, viu, gente? Esse esquema do microfone na câmera também. Quando eu for comprar uma... Comprar uma mesmo para usar a firminha aqui no canal. Eu vou ter que ver essa questão do microfone aí. Né? Porque tem que... Tem que filmar... Filmar a filma, né? O negócio é a captação de som. E muitas vezes o som não fica bom, mas a gente não pode perder o vídeo, né? Tem que acabar colocando no canal. Aí vocês falam, né? Esse cara gravou um vídeo e são com carniça. Mas são os textos que a gente vai fazendo. Mas uma hora a gente chega lá no padrão legal. E vai fazer um vídeo que os conteúdos vão ficar bacana. Estamos nos aproximando do local da hashtag Escurideu. Nossa, essa pracinha aqui é complicada. Essa grama aqui, ela nunca... Colabora. Olha o cachorrinho alegre com o motoqueiro. O motoqueiro gordinho. Acariciando o cachorrinho. Olha o arrimonho. O motoqueiro gordinho, acariciando o cachorrinho. Então, hoje nós comeríamos estrogonópolis. Eu não sei se eu vou pra rádio de carro ou se eu vou de moto, hein? Minha mãe deve estar me esperando e falando, Não chega, não sei o que. É, tem que ir. Tem que virar aqui. Olha, eu não dei sete, hein? Ainda bem que eu não prejudiquei ninguém. Porque não tem ninguém atrás nem na minha frente. É que eu estou preocupado com o celular que está aqui no bolso. E ele está em uma posição que é perigoso caiu. Um cachorrinho peludo. Um cachorrinho peludo. Assim, olha lá a verdade. Deve ser pelo pra toda a banda que ganha em... É muito cabelo que fica por aí. Bom, eu falei pra vocês, né? Bom, eu estou chegando aqui na hashtag escuridão. Não interessa se está de dia, se nós estamos enxergando. Mas aqui é conhecido como hashtag escuridão. Agora eu dei sete. Estamos filmando. Essa filmagem, é... Câmera, está marcado 1080 a 30 fps. Que é a filmagem que faz o meu golpone. Quando eu não faço cagada e esqueço de focar ele. Mas quando eu foco, que ele fica focado, está certinho. Certa agora, querido. Tem dois carros ali. Mas de modo da fazer o giro aqui, a virada belezinha, curtinha. A carro esperou. É, o pneu do cara tremeu o lugar ali na linha. É, está meio... Nossa, eu colei uma pita refletiva na roda de trás da minha moto. Agora que eu sei onde que está o... Como que ela está amassada. Quando eu for trocar as raias, que eu vou pôr as raias cromadas, né? Raias cromadas e grossas. É, eu vou ver se o cara consegue desamassar. Se não ficar muito claro. Já vai tirar todas as raias mesmo. A roda vai estar separada. Acho que ele consegue voltar ela. Uma vez o... O mecânico falou, ah, a sua roda está com problema, não sei o que. Mas não falou que ela está amassada. Eu fiquei sabendo que ela está amassada e seguiu. Mas está tudo bem. Está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Já falei de seis, né? Quando nós era pequeno, essa rua aqui tinha um buracão bem no meio, assim, ó. Aí vinha um momento até aqui. Daqui para cima não era, não. Mas o duro que eu tento lembrar como que era a rua, eu não lembro mais. A rua era... Essa rua era muito da hora. Foi, mas o tempo não estava louro agora... Ah, tá. Eu vou virar, mas as duas motos vão passando. Esperar os caras passarem. Portão está aberto? Está aberto o portão. Bom, cheguei, né? Fazendo o teste aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Vamos engateir. Vai desengatar. É de nós. Não, não está, não. Eu achei que o portão estava aberto. Não, não está, não está aqui. Deixa eu ver o que vai dar. Obrigado.